Senhoras e senhores, bem-vindos a mais uma edição do Blink, o primeiro de 2022, em que tava coceira, diarreia, né? Ficava mesmo febre, né? Não era covid, era abstinência das nossas rapidinhas. Quanto tempo faz que a gente não dá aquela rapidinha aqui, hein? Foi o que? No Natal, né? Olha quanto não pode ficar esse tempo. Quase um mês, a galera, né? Porra, é importante, né? Você acha que você foi pro metaverso já? Você vai ficar assim rapidinho agora? A vida aqui é diferenciada, malandragem. Mano, essa mesa, hein? Que organização, né? Pô, mas não é. Sabe o que acontece, meu? A galera fica me mandando um livro, entendeu? Manja aquela pessoa assim, o cara te manda um livro assim, que você nunca leria, né? Aí ele te pergunta, você tem aquela sua fila, né? De 10, pra ler que você, que você escolheu. Aí a pessoa manda o 11º. E óbvio que você não vai ler, né? Aí a pessoa fala, o que você achou, né? Do livro? Ah, claro. O que você responde pra essa pessoa, né? Puta, meu. Sei lá. Bom, vamos lá pra nossa troca de ideias aqui, papum. Nessa temporada aí, bolsa subindo essa semana, dando um alívio, mudou, hein? Esse excesso de capital que tá lá no USTEC, mais no Bitcoin, voltando pra bolsa brasileira. Fica ligado que pode ser esse ano diferenciado, hein? 1, 2, 3 e já, mande suas dúvidas para o Blink. 1, 2, 3 e já, mande suas dúvidas para o Blink. Felipe, meu charabao, dá assim. O mercado já está apostando em um governo do Lula? Olha, parece que é o que tá favorito agora nas pesquisas, né? Mas muita água vai rolar até lá, né? Também acho que a turma tá muito preocupada em termos pragmáticos, né? Não sei se vai ser muito diferente se for um ou outro para o mercado, não, viu? Vamos lá. A Pedro Souza, por que os analistas se deixam contaminar por crenças políticas? Não deveria haver uma separação? Na verdade, eu não me contamino. Ao contrário, né? Acabei de dizer que se for um ou outro, não me importa muito. Ou seja, do ponto de vista pragmático, não como cidadão. Estou falando como gestor de portfólio. Acabei de mostrar que eu não me contaminei por crenças políticas. Eu sou um liberal liberal na economia e nos costumes. Mas isso não interfere nas minhas decisões de investimento. Ao contrário, sempre ganhamos dinheiro com ciclo político. Essa é a verdade. Lucas, fundo da Vitrio de Urânio, vale a pena? E o de prata, exige diversificação em excesso? Não acho que exista diversificação em excesso. Eu gosto muito da diversificação. Gosto muito do urânio, como o mercado está reconsiderando, talvez, a fonte de energia nuclear como uma alternativa importante nessa pauta de mudança energética. A prata eu gosto também, mas acho que nesse momento de subida de taxa de juros lá fora, tudo que não paga yield ou tudo que é growth pode sofrer bastante. Então, eu tomaria um pouco de cuidado. Teria uma posição muitíssimo pequena em metais preciosos nesse momento. Lessa Neto, como gerencia os nãos, a Maria e o JP, podendo comprar o que eles quiserem? Cara, eu acho que isso é realmente uma grande dificuldade como pai. E eu levo esse assunto muito a sério. Não me sinto apto a dar lições de paternidade para ninguém. Como diria Freud, há três coisas impossíveis. Governar, analisar, no sentido psicanalítico, e educar. Então, é muito difícil. Mas eu acho que é um pouco assim, até um pouco da ética, se você é ateu. Porque a ética, se você acredita em uma vida após a morte, é uma ética em prol de um benefício que você vai ter. Ah, vou lá para o paraíso e eu vou ser bonzinho. E se você acredita que morreu, acabou? É a ética pela ética. O princípio da virtude, o prêmio da virtude é a própria virtude. Então, é mostrando, tentando balizar o que é certo ou errado desde o começo. E se quiser chorar, chora aí. Paciência, né? Existe mais fake tech ou fake ISD no mercado? Cara, a briga está boa, viu? Mas eu acho que o fake tech vai sofrer mais com essa alta de juros. Então, nesse contexto, ele é mais fake no sentido dos danos que eles podem vir a nos causar. Daniela, o que acha do IPO da Creditas? É um valuation entre 7 bilhões de dólares e 10 bilhões de dólares, como estão falando. Seria mais uma Nubank. Puta, eu acho que não vai sair a 7 a 10 bilhões, né? Turma, joga esse balão de ensaio, testa aí para ver o que sai, né? Não acho que venha a 7 a 10 bilhões, mas se for 3 bilhões de dólar, é para comprar todas. Já acho que é para comprar a direcional e se vê ainda esse preço, porque tem aquela direta ou bela parceria da direcional com a XP. Se sair nesse valuation, é para shortear todas, né? E como eu acho que é para shortear Nubank também. Wesley, por que devo investir em microcoins e não focar tanto no Bitcoin? Se ele é quem puxa o valor desse mercado? Não sei. Talvez eu acho que um Bitcoin sobrealocado, um Bitcoin vazando do Bitcoin, inclusive para novas tecnologias e para coisas diferenciadas mais tradicionais. Fica ligado, o Bazan vai contar tudo sobre as microcoins na segunda-feira. Carlos Pacheco, ano do Coringão ou da Bolsa? Por que U? Por que U? Cara, dois anos de Bolsa caindo e o Coringão vendo o Palmeira melhor? Ninguém aguenta. Não, vamos ter que ver tudo. Esse ano é Bolsa porrando e o Coringão nas cabeças, mano. Sabe tudo, é tudo nosso aqui, nada deles. É isso, pessoal. Um grande abraço, um beijo no coração de cada um de vocês. Dá-lhe rapidinha nesse 2022. Vamos com tudo, juros subindo, eleição, negócio chacoalhando tudo. É tudo nosso, nada deles. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto